Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, estamos aqui finalizando o jogo do Mario Eu vou trazer todas as fases para vocês, as 99 fases Mas estamos aqui em Valley Ghost House, vamos lá, vamos passar nessa fase aqui Eu não sei, não lembro mais se essa aqui tem duas saídas ou não Como eu já falei, eu só consigo lembrar depois que eu estou jogando, tá? Às vezes também, às vezes nem lembro Ai, cacilda, já comecei mal aqui no negócio Cara, eu acho que essa aqui tem duas saídas sim Eu acho Morri Eu estou achando que essa aqui tem duas saídas sim Mas uma por cima e uma por baixo, não sei Vamos lá de novo Eu troquei meu joystick aqui, então eu estou meio perdido aqui nos botões aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos conseguir aqui esse negócio É fácil essa aqui também, não é difícil não Eu estou começando a meio que me lembrar de como ela era Eu tenho que correr até o final, se eu não me engano Isso Eu não sei se eu tenho que ir com uma pena e voar, entendeu? Aqui tem outra porta aqui Eu acho que o lado de lá tem outra porta Que ela me leva para algum lugar que eu não sei o que é Vamos primeiro Ah, tá Aqui já é um labirinto Eu acho que eu tenho que ir até a outra porta lá no final Opa, não, uma saída está aqui Então, eu acho que essa aqui tem duas saídas Acho que eu tenho que ir até aquele final lá Vamos entrar aqui de novo e vamos ver Eu acho que é isso Até que essa aqui eu descobri Não lembro mais, gente Eu terminei já há algumas vezes Foi muita coisa, não é? Se eu não... Ó, andei para frente Eu não sei se tem uma saída para cima Save and continue Vamos lá Próxima fase aqui Vamos finalizar essa aqui É Valley of Bowser 3 Como perder uma pena em alguns segundinhos Puts Puts Morri Ah, aqui não tem... Vamos assim E vamos assim Tranquilidade Relaxando Calma Bem tranquilo Ah, entra aí no cano Vamos entrar pelo cano Melhor coisa Opa, aí sim Aí sim Que isso Três seguidas É um novo recorde para mim Aí eu errei aqui Tudo bem Peguei três seguidas Pô, tem um tempo que eu não consigo fazer isso daí Talvez seja importante Talvez seja importante Talvez seja importante Tchau Vamos, três Dois Dois Um 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 para o outro Para o outro Que isso Isso se chama cagada Tem que dizer que eu caguei Mas eu não caguei tanto Agora eu não caguei Tudo bem, vou sair ali do meio Gostei Six and a half hours later Aí foi Aí foi Jumentice Maior ainda Dois Um Vamos Dois Um Vamos Um Vambora Vambora Deixa aqui O negócio Para lá Vamos na certa Aqui Na boa Isso Assim Quatro Dois Dois Um Um Vidinha Delícia Será que aqui tem outra saída? Acho que não tem saída aqui não Por baixo ali? Acho que não Bom é isso galera Vamos ficar por aqui Essas foram mais duas fases De super Ó Aqui tem duas saídas Agora para onde Eu não sei Uma é para o lado Eu sei E a outra Eu não sei para onde é mais Será que é para aquele cano ali em cima? Não sei Bom Se você está gostando Dessa série aqui De super mario World Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Não esquece de me seguir Nas redes sociais também Tamo junto Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho